Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Joquebed ora com a cabeça baixa, esperando pela execução. E Ken interrompe a execução aos gritos e diz a Baquemut que diz a Beque deu ordens para poupar a vida da hebreia. Diz a Beque disfarce e diz a Moisés que a serva era uma invasora e que poderia atentar contra a vida dele. Moisés se interessa pela investigação e deixa de Zé Beque preocupado com a possibilidade dele descobrir a verdade sobre Joquebed. Tui alerta Cetis sobre a vontade de Hansés em tornar Nefertari rainha do Egito. Cetis diz que não permitirá que isso aconteça e que ele escolherá a futura rainha. Hansés finge estar entre a vida e a morte. Ele pede ao pai que o deixe escolher sua esposa, caso ele sobreviva. Enotimiri fica preocupada ao saber que Moisés se interessou pela história da falsa serva que invadiu o palácio. Miriam se emociona ao reencontrar Joquebed e fica aliviada ao ver que ela está salvo. Arão se surpreende ao ver que a mãe está viva e abraça, aliviado e feliz. Arão sugere uma fuga, mas Joquebed e Eliseba dizem que eles não conseguirão sobreviver no deserto. Joquebed diz que Deus intercederá por eles, mas Arão se mostra incrédulo. Moisés nota o nervosismo de Enotimiri e de Zebeca ao perguntar sobre escrava e diz estar desconfiado de que ela era sua mãe de sangue. Enotimiri perde as palavras e de Zebeca acaba mentindo, dizendo a Moisés que sua mãe de sangue está morta. Moisés se conforma com a história e diz que a falsa serva deve ser punida. Enotimiri chora aliviada ao ouvir de Zebeca que Joquebed está viva e livre. Leila chora sentindo a falta de Bezalel. Ela diz a Abigail que sente medo de que o filho se encante pela vida do palácio e não queira mais voltar para a vila. Arão fica mordido de ciúmes ao perceber que Eudade está interessado por Joquebed. Nefertari flagra a Yonete se insinuando para dizer que fica chocada. Yonete dissimula e diz para a filha que estava perguntando por Rancés. Judite se nega a ir para a cama com a puk e ele a esbofeteia, lhe forçando a se deitar com ele. O oficial responsável por guardar a cela de Moisés é condenado à morte por Desebeca, fazendo-o se sentir culpado. Rancés diz estar melhor e convida Nefertari para um passeio nilo, alegrando-a. Moisés vê os dois se divertindo juntos e se morde de ciúmes. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ei, 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 ei.